A campanha do Agasalho 2019 trouxe o universo infantil para dentro do Palácio Piratini, onde foi lançada nesta quinta-feira. Isso para lembrar que são justamente as roupas para crianças e bebês as doações mais necessárias. Nós temos um apego às roupas infantis em casa, né? Ou a gente vai doando de um filho para outro, ou fica com os primos. A roupa infantil circula no lar. Ou então, muitas vezes, a gente guarda de lembrança. Mas está na hora mesmo de doar, se desapegar disso, porque elas serão muito mais úteis com as crianças, porque elas realmente estão precisando. Quando o inverno se aproxima, todos querem estar preparados para encarar as baixas temperaturas aquecidas e confortáveis, não é mesmo? Por isso, a campanha do Agasalho deste ano está antecipando o início das doações, para que aqueles que precisam delas também estejam prontos para enfrentar o frio antes que ele chegue. Essa campanha é fundamental, nós sabemos as adversidades do nosso clima e que, portanto, sem ações que sejam solidárias, que sejam ações preventivas, nós não temos como oferecer um pouco de conforto e estender a solidariedade que tanto é necessário para as nossas comunidades. É importante que todas as peças doadas estejam limpas e em boas condições de uso. Alimentos não perecíveis também podem ser deixados nos postos de arrecadação. Nós temos a nossa central de doações, que fica aqui no nosso centro administrativo, na BOJ de Medeiros 1501, todos os quartéis da Brigada Militar, todos os quartéis de Bombeiros Militar também. Fizemos uma parceria com o Grupo Zafri, 36 supermercados Zafri estão recebendo, 700 farmácias da Farmácia São João também, o SESC, e também a parceria com as nossas coordenadorias regionais do interior, junto às prefeituras municipais. Queremos as emoções, a flor da pele de todos, com um ato de solidariedade, de engajamento nessa campanha para arrecadarmos um grande número de roupas e aquecer o inverno de todos os gaúchos. Legenda Adriana Zanotto